Acabou de acontecer a estreia do programa Perrengue na Band, o programa dos ex-apresentadores do Encrenca, era muito esperada esse disputa na audiência afinal temos o Encrenca na Redete com novos apresentadores e os ex-apresentadores na Band, e como ficou a audiência, vocês vão descobrir agora. No início o Perrengue começou com vantagem de 0.9 pontos contra o Encrenca, onde marcava 1.5 contra 2.4 da Band, em poucos minutos essa diferença diminuiu para 0.3 pontos e Encrenca cresceu e o Perrengue manteve, até as 20.30 Redete e Band estavam com audiência na casa dos dois pontos, mas com vantagem para Band, após o fim do domingo o Perrengue cresceu e subiu para 3.7 pontos, Enquanto o Encrenca estava com 2 pontos, nos minutos seguintes a Band se manteve com 3 pontos e a Redete ficou com 2 pontos, faltando uma hora para terminar a disputa o Perrengue, estava com a vantagem de 1 ponto sobre a Redete com 3 pontos contra 2 da emissora de Osasco, e essa vantagem da Band se manteve Perrengue e a Band ficou à frente da Redete durante toda a sua exibição. Vamos ver como irá ficar a audiência após toda a expectativa da estreia nas próximas edições do programa. Obrigado por assistir ao vídeo, se não for inscrito por favor se inscreva em nosso canal para receber as nossas atualizações, não esqueça de ativar o sininho, deixa o seu joinha nos ajuda muito, até a próxima.